Polícia Penal da Paraíba, um dos concursos mais aguardados do ano 2024 e do ano que vem, logicamente. Hoje, pela manhã, postei lá no Instagram, logo cedo, um dos primeiros a trazer essa informação pra quem segue no Instagram, vai ter muita notícia de antemão, certo? Porque no YouTube eu sempre trago os vídeos às 12 horas, porque é o melhor horário que vocês estão mais ativos no YouTube, pelo menos no meu canal, né, a galera que assiste o meu canal. E não esquece de deixar aquele like aqui nesse vídeo, se inscrever e comentar, porque isso ajuda no alcance da notícia e da informação, certo? Bom, é o seguinte, quando a gente fala de comissão formada, temos alguns detalhes a se falar. Bom, vou deixar a notícia passando, o print lá do story que eu postei no Instagram. Isso saiu no diário oficial, certo? Então, não é disse-me-disse, realmente a comissão está formada. E, posteriormente, eu vou falar com vocês sobre o que é uma formação de comissão e tudo mais. Mas, a pedidos, a pedidos de muitos de vocês, eu quero mostrar uma coisa interessante que eu me esforcei bastante pra trazer aqui, certo? Vou mostrar agora, ó, o projeto pro concurso da Penal da Paraíba, tá? Aí na descrição, vou fazer uma coisa rara, tá? Esse projeto, esse material estará por R$39,90, R$40. É, Betão, é o quê? É só apostila, é videoaula? Cara, eu vou trazer apostilas com videoaulas de complemento, por exemplo. Aqui tem algumas aulas de aço filórico já. E eu estou atualizando hoje, tem muita coisa que eu vou colocar na plataforma ainda hoje. Mas, é claro, será atualizado ao longo do tempo. Não é o curso fechado, já definido, até porque não temos o edital, né? Então, bom, como muitos pediram nos grupos do WhatsApp, se você não entrou ainda no grupo do WhatsApp da Penal da Paraíba, vou deixar aqui na descrição, um dos primeiros links, o link pra você entrar no grupo do WhatsApp, que a galera conversa muita coisa lá, a galera troca ideia, enfim. E eu vou trazer pra vocês, sim, o material nesse estilo, com a apostila e as videoaulas de complemento, certo? Videoaulas sobre os tópicos, pra vocês se orientarem, se nortearem, e é claro, a apostila completa, beleza? Vou mostrar aqui, por exemplo, a apostila de direito constitucional. E à medida que o tempo for passando, eu vou atualizando ainda mais e trazendo mais detalhes nessas apostilas, trazendo mais conteúdos, e quando o edital sair, é claro, eu trago aí pra vocês tudo, tintim por tintim, de acordo com o edital. Mas pra você que já quer ter um estudo prévio, sair na frente aí, na concorrência, né? Pode pegar esse curso caso você esteja sem dinheiro nenhum, né, Everton? Tô zerado de grana, cara, não tenho condição de nada. Pô, sobra o quê? Sobra uns 50, 40 reais, às vezes no meu dia a dia, no mês sobra um trocadinho, mas os custos preparatórios são bem mais caros que isso. Olha, aqui eu tô deixando por um preço meio mais barato aí pra vocês. Eu já meto pensando nisso. É claro que eu quero vender porque eu tenho que ganhar o meu, óbvio. Eu não tenho máscara nenhuma com vocês aqui. Eu faço isso na intenção de ganhar dinheiro, óbvio, que é um trabalho. Mas procura alguém que venda um curso desse tipo, nessa pegada, material, nessa pegada aqui, por 40 reais. Eu não acho que você venha a encontrar, né? Mas fica a seu critério se você quiser adquirir ou não, mas vamos pra o que interessa, né? Aí o material, quem quiser adquirir, adquire, beleza? Vai fortalecer demais o trabalho. Graças a Deus, muitas coisas que aconteceram na minha vida foram por conta desse esforço que eu tô trazendo aqui, esses materiais, os exames médicos da PMPB mesmo. Eu gastei mais de 5 mil reais com os exames porque uma clínica passou a perna em mim, não vou citar o nome aqui. Mas eu consegui, graças a Deus, pagar os exames médicos por conta desse trabalho que eu tô fazendo aqui no YouTube, certo? E vocês que já adquiriram algum material sabem do que eu tô falando, né? Sabem que eu me esforçava ao máximo pra trazer uma excelente qualidade pra vocês por um preço bem irrisório, é claro. Mas voltando a falar de Penal da Paraíba. Everton, nível médio ou não? Cara, primeiro, saiu agora a comissão, a formação da comissão com, salvo engano, sete membros, sete servidores que irão elaborar, que irão, aliás, compor essa comissão. Bom, o que é a comissão? A comissão não simplesmente é algo que vai escolher a banca, né? Algumas pessoas pensam que a comissão só escolhe a banca e pronto. Não, não é pra isso. Na verdade, a comissão não tem um papel tão, 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 tão importante com a escolha de banca, né? É importante sim, mas a comissão está mais pra quê? Pra elaborar o concurso, pra elaborar o edital, pra trazer detalhes do edital e outra. Esse edital não sai ainda sem a lei orgânica. A lei orgânica ainda vai ser aprovada, certo? Tudo certinho nos trâmites que devem ocorrer, a lei orgânica da Polícia Penal da Paraíba. Em breve isso vai acontecer, creio que ainda esse ano, sem dúvidas. Mas, pra mim, eu acredito que é edital só ano que vem. E a comissão ter saído, os membros da comissão terem sido divulgados, não significa que no dia 21 de outubro foi o dia que a comissão formou-se. Não, ela pode ter se formado antes, mas a divulgação a público veio ontem, de ontem pra hoje. Então, não tem essa de que, ah, então é agora que a banca vai ser definida. Como eu falei, aquela questão do Instituto Acesso, né? Da banca Acess, A-C-C-E-S, não é Acesso. Que pode vir a ser uma das bancas fortes. Se realmente ela já foi escolhida, já foi escolhida, já era. Algumas pessoas discordam, acham que não, acham que será uma banca de grande porte. Mas, como a licitação é por menor custo, então, talvez não seja uma banca de grande porte. Porque, realmente, uma banca como a IDECAM, que sempre visa muito isso, que é uma banca de nome, eu acho difícil ela abrir uma exceção pra ganhar uma licitação de menor custo, como é a licitação pra banca da Penal da Paraíba. Mas a comissão formada não necessariamente vai dizer a gente qual é a banca, e que o edital vai sair, e se vai ser nível médio ou não. Enquanto não houver a aprovação da lei orgânica, nós não saberemos, de fato, se vai ser nível médio ou superior. Então, você que tem nível médio, continua estudando. Você que tem nível superior, continua estudando. Mano, eu sei que a maioria da galera que tem nível superior quer que seja superior justamente pra quebrar um pouco a concorrência. Porque muita gente que tem nível médio e poderia passar no concurso, não tem nível superior. Aí são outros 500. É, Beto, eu tenho nível médio e não quero fazer um superior. Tu acha que vale a pena estudar pra esse concurso? Cara, eu estudaria, certo? Isso aqui não é papo de vender material, não. Se você não quiser comprar, não compre. No seu caso, eu, sinceramente, tivesse nível médio e tivesse pensando na Penal da Paraíba, e não quisesse fazer um tecnólogo ou um curso superior por algum motivo, cara, eu continuaria estudando, seja lá com o material que fosse, só que naquela expectativa, né? Se vier nível superior, eu já vou direcionar meus olhos pra outros concursos, certo? Vai sair muito concurso aí, GCM de Campina Grande, SMTTP de Campina Grande, a Guarda de Goiânia tá pra sair ano que vem, é estar aberto na Guarda de Santa Cruz, Capibari, três meses pra prova, dá tempo de se preparar. Cara, eu faria muito essa prova da Guarda de Santa Cruz. E PM do Ceará. Vou deixar passando agora, nesse exato momento, pra vocês, o que o governador Elmano falou, e vou trazer minhas considerações sobre esse concurso da PM do Ceará. Porque há três concursos que eu já disse que vou fazer. Eu vou fazer um concurso pra Polícia Militar, eu vou anunciar um concurso pra Polícia Civil, anunciar que eu digo é soltar o edital. E o concurso para o Corpo de Bombeiros. O da Perícia Forense, eu vou chamar os aprovados no concurso que ainda restam. Então, nós temos esses concursos, tem um impacto relevante no orçamento do Estado. Então, o Daimates vai entrar dentro desse pacote, o que isso vai significar de crescimento de gasto pessoal. Nós estamos com a despesa pessoal num patamar de limite, eu tenho que negociar reajuste, e se tem uma coisa que eu não vou, de maneira nenhuma, abrir mão, é de manter o equilíbrio fiscal do Estado do Ceará. E esses editais saem próximo ano, é isso? Não, eu quero que saia esse ano ainda. O que eu acho disso tudo? Bom, eu acho que é só falácia política, ou acho que é verídico? Eu nunca vi, e eu não costumo ver, uma determinação tão grande por parte do governador de ir ao Estado para um concurso. O da PM de Sergipe disse que vamos ter o edital até setembro. Não teve. Vamos ter em outubro agora. Outubro já é dia 22 hoje. Nada de edital ainda. Alguns dizem que vão sair sexta-feira. Nada. Mas o Elmano, ele está pegando firme nisso aí. Ele está dizendo, olha, eu quero que os editais saiam esse ano. É a vontade dele. Dizer que quer, não necessariamente é uma confirmação. Ainda que, quando há confirmação, nem sempre saia da data esperada. Imagina que eu só quero, eu quero que saiam esse ano ainda, esse ano ainda. Bom, mas temos os editais aí do CBM, da Polícia Militar e da Polícia Civil para saírem. Eu acredito que, talvez, em janeiro, fevereiro ou março, saiam os editais. Mas eu acho difícil que saia esse ano ainda. Certo? E provas lá para junho, julho, agosto, por aí. Certo? Também é uma prova que é interessante. Eu nunca fiz uma prova de Polícia Civil. Eu preciso fazer, né? Então, eu não pude fazer, infelizmente, a da de Pernambuco, né? Que foi a última que abriu. A da Paraíba, muito menos, né? Já faz um certo tempo. Mas, talvez, talvez eu faça aí uma viagem para o Ceará para fazer essa prova da Polícia Civil para ver como é que eu me saio, né? E, enfim, se você já fez uma prova de Polícia Civil, se você fizer a temida Polícia Civil do Ceará mesmo, de 2021, que foi uma das provas mais difíceis, comenta aí, que eu quero saber se tem realmente gente muito experiente que assiste meus vídeos. É muito bom saber que tem gente que está nisso há mais tempo do que eu que também assiste meus conteúdos e dá moral aí. Tamo junto, de verdade, né? Bom, mas é como o Bruno do Ebendo falou. Não posso deixar de falar desse cara que ele é um cara que ajuda muito. Os concurseiros, assim como me ajudou lá no começo, na época da Pernada Paraíba, cara. Oxe, tá louco? Dá pena não, dá PM. Foi o primeiro concurso que eu passei. Eu assistia muitos vídeos dele, ficava muito de olho e pegava muita dica dele lá. Enfim, e é um cara que eu considero como um irmão aí. A gente já se conheceu pessoalmente. Um cara fenomenal. E ele falou uma coisa que eu achei interessante. Olha, por que no próximo ano, no próximo ano, né? Nos próximos anos, teremos a eleição para governador. Por que o governador ia se queimar dizendo que quer porque quer um concurso agora, em 2025 e não cumprir essa promessa? Tantas vagas e não vier. E aí? É, realmente. Realmente. Só se ele fosse meio maluco, que eu acho que ele não é. Ele não é, né? Claro que não. Então, eu acho que ele realmente tem essa intenção de fazer esse certame para... esses três certames para Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil. Em breve. O quanto antes. E muitas pessoas falam, ah, ele anuncia disso desde não sei quanto tempo. Não, eu não vejo. Eu vejo ele começar esses anúncios mais fortes desde outubro. Aliás, desde setembro, mês passado, né? Ele começou com esses anúncios mais fortes. Essas cravadas, assim, que era tal até final desse ano. Para os concursos do Ceará, né? Da área da segurança pública. Mas ele deixa claro, né? Tem que também fazer uma... Um contrabalanço com o fiscal, né? Eu não posso estar gastando de toda forma. Só dizer que vou fazer concurso e não vou fazer. Porque o teto já está meio que estourado ali, né? Então, eu creio que isso também é um freio para que esses editais já não saiam esse ano logo como ele quer. Por fim, eu não acho que esse ano venha o editais da Polícia Civil. E nenhum desses concursos que eu falei nesse vídeo venham editais. Mas, a moral da história é, se você não estuda com o edital fechado, que é antes do edital, cara, não há muitas esperanças para você. Posso ser que você passe, a não ser que você, por exemplo, modéstia à parte como eu, já tenho uma experienciazinha. Aí, se eu pego um concurso com edital aberto, tendo já passado em vários outros concursos, eu tenho mais chances de passar do que quem nunca estudou nada e vai começar agora. Isso é normal, né? Tomando eu como exemplo, né? Mas, basicamente, estudar para concurso, cara, sinceramente, se você começa, vai fazer seu primeiro concurso e estuda só com edital, aberto, a sua chance de passar é mínima. Eu vivi isso na prática. Não consegui passar no primeiro concurso que eu fiz e fui estudando só com edital aberto. Depois, eu consegui passar na PMPB, mas, praticamente, um ano, um ano e meio de estudo sem edital. Então, vocês tiram por isso, né? Então, é isso. Espero que esse vídeo tenha agregado para você de alguma forma. Tamo junto, pode comentar o que você quiser. Se você gosta de mim, se você não gosta de mim, ó, tô nem aí com isso. eu só quero que você seja ajudado com a minha intenção, porque a minha intenção é justamente trazer alguma coisa aqui para vocês, alguma coisa boa. Se você achou o cara legal, valeu. Eu também gosto muito de você. Se você não me acha um cara legal, cara, show de bola, valeu. pelo menos por estar aqui assistindo, comentando, enfim, tamo junto, de alguma forma. Porque eu sei que muita gente assiste os vídeos só com a intenção de, realmente, ver se eu falo alguma coisa que possa vir a ser um erro e comentar. Todos nós erramos, eu erro direto. Todo dia eu sou um pecador, eu comento erro, alguma besteira, erro outra besteira. Assim como você que tá assistindo também cometa. Mas a diferença, talvez, entre um recado só para a galera que sempre tá aqui com maus olhares e para comentar mal, né? Eu não sou um cara muito bonito, né? Se vocês veem minha afeição, eu não sou um cara que chama muita atenção, sou um cara carismático. Não, acho que não. Mas eu pelo menos venho aqui e falo a verdade. Se eu acho que isso é verdade, eu falo. Eu nunca vejo se condenado de vocês aqui e tentar tirar proveito de vocês sem entregar nada de volta. Porque é pra isso que o mundo serve. A gente não vem só para tomar coisas do mundo para nós, mas também para dar algo de volta. Certo? E algumas pessoas, pelo contrário, né? Não, tipo, não fazem nada para tomar algo para elas, mas sim querem dar algo, só dar alguma coisa a outras pessoas, mas coisas negativas, comentários negativos, energias negativas. Cara, eu prefiro favorecer e dar forças àquelas coisas positivas. Isso serve para os estudos também. Quando você tiver uma rotina difícil, pegada, tá complicado de estudar, dê forças justamente àquelas energias boas que vêm, àqueles incentivos, àquelas questões que você acerta e vai bem. Mas não esqueça dos erros que você comete, porque você tem que corrigi-los para evoluir. Enfim, beleza? Tamo junto. É nóis. Perteceremos.